Quer sucesso, toma sucesso! E pra todos que estão aqui no Espaço QSDS, vem pra cá, José Nascimento! Seja bem-vindo! Há um homem adornado de riquezas, Suas roupas, sua mesa, nada lhe fazia falta. Havia também um pobre homem no caminho, Esmola vivia pedindo, e ali na portão se assentava. E desejava se alimentar com as migalhas, Que daquela mesa sobrava, tão cheio de feridos e chagas. Era triste aquela situação, E nos seios de Abraão, ele foi descansar. E um homem rico, esqueceu que o dinheiro, Pode comprar no mundo inteiro, mas não compra a salvação. A melhor riqueza é aceitar a Jesus Cristo, Seja pobre ou seja rico, e morar lá em Sião. Aqui na terra você pode não ter nada, Mas lá no céu você já tem uma morada, O homem pode não te dar nenhum valor, Mas Jesus Cristo com seu sangue te comprou. Aqui na terra você pode não ter nada, Mas lá no céu já tem uma mesa preparada, E muito em breve você vai se assentar, E correr a senha. Minha mesa chama se alimentar com as migalhas, Que daquela mesa sobrava, tão cheio de feridos e chagas. Era triste aquela situação, E nos seios de Abraão, ele foi descansar. E um homem rico, esqueceu que o dinheiro, Pode comprar no mundo inteiro, Mas não compra a salvação. A maior riqueza é aceitar a Jesus Cristo, Seja pobre ou seja rico, e morar lá em Sião. Aqui na terra você pode não ter nada, Mas lá no céu você já tem uma morada, O homem pode não te dar nenhum valor, Mas Jesus Cristo com seu sangue te comprou. Aqui na terra você pode não ter nada, Mas lá no céu já tem uma mesa preparada, E muito em breve você vai se assentar, E correr a senha. Os portões vão se abrir, O rei vai te chamar, A coroa da glória, Ele vai te entregar, Com a medalha em seu peito, Ele vai colocar, Dizendo você vencer, Naquela mesa você vai se assentar, Todo sofrimento ali vai acabar, Uma nova história vai começar, No céu você vai morar, Vai morar, Vai morar, No céu você vai morar, Vai morar, Vai morar, Vai morar, No céu você vai morar, Vai morar, Vai morar, No céu você vai morar, Aqui na terra você pode não ter nada, Mas lá no céu você já tem uma morada, Um homem pode não te dar nenhum valor, Mas Jesus Cristo com seu sangue te comprou, Aqui na terra você pode não ter nada, Mas lá no céu já tem uma mesa preparada, Em muita entrega e você vai se assentar, No céu você vai morar, Vai morar, Vai morar, No céu você vai morar, Vai morar, Vai morar, No céu você vai morar, Quer sucesso, Toma sucesso, Palmas para José Nascimento, Maior riqueza, É isso José? Sim. Obrigado pela sua presença, Eu que agradeço, É sempre muito bom estar com você, E este CD, Ele traz as canções que também falam sobre a música gospel, E essa mensagem que o José Nascimento quer levar para todo o Brasil e o mundo? Sim, com certeza. Você é de qual região? Sou do Itaim Paulista. Itaim Paulista, Alô Itaim Paulista, Olha só José Nascimento, Veio com Everton Secato, Não é isso? Sim, Um grande amigo. Que bacana, Um grande amigo, Vocês congregam na mesma igreja, Como funciona? Não, Sou da Assembleia de Deus, Ministério Adebrae, Certo, Da Assembleia de Deus do Belém. Assembleia de Deus, Isso. Que bacana, Manda um abraço para essa galera, Com certeza te acompanhando. Pode mandar um abraço. Quero mandar um abraço para todos que estão assistindo, Todos os ouvintes, E que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém. E um beijo mais. Conhece Flávio Calazans também não? Sim. Todo mundo conhece o maestro, E você não conhece ainda? Fique tranquilo que eu vou trazê-lo aqui no palco, Vamos conversar um pouquinho, viu? Mas meu amigo José Nascimento, Esse CD, São todas músicas autorais? São oito músicas, É isso? Sim. Todas as composições suas? Não. Não. O sim é porque são oito músicas, O não é porque não são músicas autorais. Redes sociais. Cantor José Nascimento, Instagram. Certo. Youtube, Cantor José Nascimento, Oficial, Facebook, Cantor José Nascimento. Que bacana. Olha só, Este é o CD do nosso amigo José Nascimento. Nascimento, Você faz parte, Você faz parte, é meu convidado, Para estar conosco no especial Music Gospel, viu? Venha junto com o nosso querido amigo Everton Secato, E faremos um grande evento da música gospel aqui, muito obrigado, viu? Obrigado, Eu, Deus abençoe. Palmas para José Nascimento, Pode levar e autografa para mim, que eu quero te ouvir mais, viu? Amém. Volte mais vezes. Obrigado. Obrigado pelo carinho e a sua presença aqui no programa Quer Sucesso? Toma Sucesso!